Como que você convence uma pessoa a ir ao psicólogo? Uma pessoa que tem depressão, geralmente, a gente tem que pensar que é uma pessoa que ela já desistiu de um monte de coisas, inclusive das coisas dela, que são coisas importantes. O depressivo já desistiu dos sonhos, ele já desistiu dos relacionamentos, então, entre aspas, ele já desistiu muitas vezes de melhorar. Ou ele não tem forças para achar que ele vai melhorar. Então, não é você chegando para uma pessoa e falando Ah, mas você é tão bonita, por que você não procura um tratamento? Ah, mas por que você não vai para a igreja? Porque, às vezes, a pessoa quer falar isso com uma boa intenção. Realmente, a pessoa acha, por não entender que realmente é uma doença, que é uma alteração química no cérebro, que muita coisa está interligada, a gente tem essa cultura errada, até hoje, de achar que, tipo assim, Não, isso aí é uma... É uma tristezinha. É uma tristezinha. É, vai passar. E a pessoa sabe que não é isso. Esse tipo de comentário reforça ainda mais o pensamento da pessoa que tem depressão, de que, tipo assim, não adianta eu buscar ajuda. Para mim, não tem jeito. Por quê? Porque olha que esse tanto de gente falando esse tanto de coisa para eu fazer, e nada do que essas pessoas estão falando faz sentido. Eu não quero ir em igreja, porque eu acho que não é sobre isso, Mas aí, tomar remédio também eu acho que não vai resolver, ou eu não tenho nem forças para ir no médico. Então, ter muito cuidado com o que você vai falar, porque o que você vai falar pode ser a morte do que ainda restou ali, ou pode ser o salvamento. Como que eu costumo indicar para os meus pacientes, que tem alguém na família, ou algum amigo pergunta, Como que eu faço? Minha mãe? Eu sempre digo, assim, que mostrar resultados para a pessoa. Então, você procurar vídeos de pessoas que conseguiram superar, vídeos, às vezes, de profissionais falando sobre o tratamento, falando que tem como, falando de forma mais acessível para aquela pessoa, porque ela vai entender que não é um problema enorme, que é algo que a gente consegue trabalhar, a gente consegue tratar. Porque muitas vezes, na cabeça do depressivo, não tem mais tratamento, não tem mais o que fazer. Ele acha que, ah, eu já estou há um mês aqui, dentro desse quarto, o que eu vou falar com não sei quem, o que vai adiantar? Então, mandar coisas que reforcem a realidade de pessoa que já teve, está dando um relato que melhorou, conseguiu fazer um tratamento e melhorou, mandar algum vídeo, alguma coisa de um psicólogo falando, você não está, e claro, antes de tudo isso, você pergunta se você pode fazer isso, porque a pessoa também pode entender isso como uma, nossa, uma indireta, tá? Então, é perigoso. Então, ninguém convence ninguém a nada. Se a pessoa não quer, ela não vai fazer, e você pode até convencê-la a levantar e sentar na cadeira do lado do psicólogo, mas não vai ter tratamento. Então, não vai ter tratamento, mas não vai ter tratamento.